O corte de 7,2% feito pelo governo federal no orçamento das instituições de ensino técnico e superior foi tema de um ato promovido pelos reitores das universidades federal e rural de Pernambuco. O ato foi realizado pela internet. Também participaram do ato os reitores da Universidade Federal do Agreste, do Instituto Federal de Pernambuco e do Instituto Federal do Sertão, além de representantes da União Nacional dos Estudantes e da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. O corte imposto pelo Ministério da Educação para Pernambuco supera R$ 28 milhões e pode inviabilizar o funcionamento do ensino superior até o final do ano. As instituições também publicaram carta aberta à população em que pedem apoio contra os cortes. A carta tem por objetivo dizer o volume do corte, foi muito acentuado, tem por objetivo dizer que nossas instituições são essenciais ao funcionamento da sociedade brasileira, do nosso estado especialmente, e tem por objetivo também chamar, fazer um chamamento para que todos se engajem na defesa das nossas instituições. O reitor da Universidade Federal Rural falou sobre como será a mobilização das instituições a partir de agora, considerando o retorno da presencialidade total no final de junho. Em relação aos encaminhamentos que devemos fazer neste momento, é tentar mobilizar a sociedade, os parlamentares, toda a comunidade das universidades mostrando a importância da educação, da ciência, da tecnologia para o desenvolvimento do país, para a redução das desigualdades sociais e, nesse sentido, tentar a recomposição orçamentária o mais rápido possível para que a gente não tenha problema de funcionamento e de um funcionamento de qualidade das nossas instituições. Legenda Adriana Zanotto